Fala meus amigos, aqui quem fala é Afonso Alcântara, especialista em Marketing Digital e nesse vídeo aqui hoje eu vou ensinar você a programar o seu anúncio de uma forma que ele apareça em dias e horários específicos se você tem um orçamento limitado na sua campanha e quer fazer com que seu anúncio otimize cada vez mais sem dúvida você precisa otimizar sua campanha para que ela apareça em dias e horários específicos e nesse vídeo hoje você vai aprender justamente isso essa configuração é bem fácil, só que como ela é muito escondida dentro da plataforma do Google Ads tendencialmente todo mundo que faz a sua primeira campanha tende a não otimizar para dias e horários deixando sua campanha ativa, aberta 24 horas por dia o que tendencialmente vai estourar o seu orçamento possivelmente se você tem um orçamento limitado ele vai acabar logo pela manhã e com isso você não vai fazer a otimização correta por quê? porque se você pudesse otimizar sua campanha para dias e horários específicos onde nesses dias e horários você está no seu escritório, no seu negócio e você pode sim fazer o atendimento a um cliente por telefone ou pelo WhatsApp ou qualquer outro tipo de comunicação para resposta para esse cliente eu não tenho dúvida que o seu potencial cliente vai fechar porque ele muitas vezes quer um contato telefônico, quer uma resposta imediata e se você deixar para atender o seu cliente no outro dia tendencialmente essa venda já está perdida então vem comigo otimizar sua campanha e saca só se é a primeira vez que você anuncia no Google Ads eu aconselho você a assistir o vídeo que está no card aqui em cima ou desse lado ou desse lado onde eu ensino para você passo a passo direto na tela pegando na mão e ensinando você a abrir uma conta no Google Ads passo a passo realmente e aí você depois volta aqui nesse vídeo que assiste essa otimização de programação de anúncios pessoal, é super hiper importante que se você tem um orçamento médio de 30 a 50 reais por dia na sua campanha do Google Ads que você faça a sua otimização que você possa extrair desses 30 ou 50 reais por dia o melhor disso, os melhores cliques e sem dúvida se você pudesse atender os seus clientes que estão vindo da sua campanha em dias e horários específicos eu não tenho dúvida como eu disse que vai converter mais e é isso que você vai aprender agora direto na tela comigo beleza? Vamos lá! então pessoal, eu estou com minha conta aqui do Google Ads aberta essa opção de programação de anúncios ela vai ficar aqui nesse menu no canto esquerdo pode ser que ela fique depois com o passar do tempo mais para baixo ou mais para cima mas ela nunca deixou de se chamar programação de anúncios, certo? então você vai clicar aqui em cima vai vir aqui nesse botãozinho aqui demais editar programação de anúncios ou aqui nesse lapisinho e você vai clicar para programar não tem segredo, muito fácil mas como é algo que fica bem escondido e por padrão as campanhas ficam 24 horas no ar eu aconselho fortemente que você faça essa programação vamos ver aqui aqui em todos os dias a gente tem a opção de segunda a sexta sábado e domingo segundas-feiras, terças, quartas, quintas, sextas, sábados e domingos vai depender do seu negócio quais são os dias que o seu negócio está aberto vamos dizer aqui que o meu seja de segunda a sexta e o horário que eu começo o meu atendimento nesse caso aqui específico eu vou colocar das 8 horas da manhã 8 horas às 18 horas que seria o horário que eu estou disponível para atender o telefone para responder um whatsapp então vou salvar aqui e o google já vai programar a minha campanha aqui no calendário para que ele apareça somente nesses horários muito importante isso hein pessoal e vamos lá aqui a gente tem clicando nessa setinha se a sua campanha já tiver rodado e já tiver obtido cliques eu consigo ter relatórios de dia e hora que tem mais cliques o dia especificamente e a hora mais especificamente então dia e hora vamos ver aqui o que é que rodou mais aqui em cima no menu eu consigo definir pelo menos aqui é o ideal que você defina pelo menos 30 dias tá por que 30 dias de relatório porque é um período que você consegue estipular algo plausível algo real que tendencialmente está acontecendo na sua campanha se você deixar colocar aqui só uma semana eu não aconselho muito porque é muito variável um mês rodando campanha é hora de analisar números certo então vamos lá aqui especificamente a gente teve mais cliques na quarta-feira certo nos horários de 16 a 15 horas foram os horários que teve mais cliques número de impressões número de ACTR o custo médio por clique e o valor total gasto certo aí vamos lá vamos explicar aqui o que é essa diferença entre cliques e impressões o que é isso a função não está entendendo nada cliques é o número de vezes que as pessoas viram o seu anúncio e clicaram em cima dele então esse número é computado dessa forma e o número de impressões é o número de vezes que as pessoas viram o seu anúncio tendencialmente não quer dizer que eles clicaram no seu anúncio eles viram eles rolaram a tela o anúncio apareceu para eles e ACTR é o número de impressões dividido pelo número de cliques e aí você tem uma porcentagem do que a gente chama de porcentagem de interesse uma CTR abaixo de 3 ou 5% mais ou menos isso tende a ser uma CTR baixa por quê? porque isso mostra esse índice mostra que não há o interesse do seu vamos dizer assim do seu cliente em clicar no seu anúncio do internauta lá ver o seu anúncio e não foi muito atrativo para ele então não é muito bom uma CTR abaixo de 3% CTRs acima de 10% são CTRs excelentes que isso mostra que o seu anúncio está atraente e que as pessoas estão se atraindo por ele e faz com que converta mais faz com que o seu anúncio seja mais barato o custo por clique então presta muita atenção na CTR beleza? e aqui pessoal seguindo aqui o nosso vídeo a gente tem dia certo? qual é o dia que teve mais cliques aqui nesse caso específico dessa campanha foi uma terça-feira teve 70 cliques 980 impressões CTR de 7% e o custo médio por clique de R$2,42 custo por clique pessoal vai depender muito do nicho do nível de concorrência que tenha no Google no seu nicho tá? quanto mais concorrido quanto mais anunciantes mais caro fica a sua campanha quanto mais sua campanha estiver mal otimizada quanto mais seu site estiver não bem estruturado de acordo com o que você está tentando anunciar pode ser que o custo por clique ele aumente bastante então aqui a gente tem também a hora qual foi o horário que teve mais cliques aqui nesse caso específico foi de 16 a 17 horas o horário que teve mais clique dentro desse período que eu selecionei aqui no calendário beleza? outra informação importante que a gente tem aqui são informações demográficas que eu posso até dar uma pincelada aqui pra vocês pra que vocês possam entender esses relatórios aqui pessoal a gente tem a faixa etária de idade das pessoas que clicaram no meu anúncio de 18 a 24 anos será que esse público-alvo é o público que eu quero pra minha campanha? eu acredito que não nesse caso específico então o que eu teria que fazer? simplesmente vir aqui em editar excluir do grupo de anúncios então essas pessoas deixam de receber os meus anúncios lá no Google de 25 a 34 anos ok de 35 a 44 anos ok acima de 65 anos é o seu público-alvo nesse caso específico acredito que não então vou excluir essa faixa etária de idade e caso eu queira seja bem preciso essa minha campanha eu vou também excluir aqui pessoas que o Google não conseguiu decifrar qual é a faixa etária dele e tal beleza e temos aqui também esse tipo de segmentação aqui certo que aí nesse caso você pode segmentar sua campanha pelo feminino masculino e o desconhecido que o Google não conseguiu decifrar se é um desses dois aqui certo nesse caso específico eu posso deixar essa segmentação não é um produto ou um serviço que faça uma seleção desse tipo então deixo aí do jeito que está renda familiar interessante para produtos de valor agregado né então aqui eu tenho 10% com maior renda de 11 a 20% de 21 a 30% de 31 a 40% com maior renda certo de 41 a 50% de maior renda e 50% com menor renda certo e desconhecida também não conseguiu identificar dentre estes beleza então aqui a gente tem as combinações que você vai analisar aqui o que é maior renda o tipo de pessoa e tal e você vai ter uma média de quem é o seu público-alvo que você está atingindo aqui a gente tem as exclusões que você também pode fazer uma exclusão é uma junção de grupo de exclusão aqui feminino aqui de 25 a 34 anos de 21 a 30% menor renda boto salvar eu posso fazer dessa forma também certo então pessoal é isso espero que tenha te ajudado a otimizar sua campanha cada vez mais aqui no canal está recheado de vídeos sobre Google ADS para algumas pessoas Google Ads que sem dúvida você vai conseguir configurar sua campanha beleza valeu e até o próximo a próxima a próxima mostrar